A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã, mas em algumas cidades onde a meta de imunização não foi alcançada, o prazo vai ser prorrogado até 10 de maio. Amanhã é o último dia para crianças de 0 a 2 anos, idosos com 60 anos ou mais, grávidas, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, presidiários, indígenas e doentes crônicos tomarem a vacina contra a gripe. A campanha que teve início no dia 15 de abril tem como meta vacinar cerca de 32 milhões de pessoas, equivalentes a 80% do público-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, a região sul conseguiu a maior adesão da população com mais de 51% de cobertura. Em sequência, vem o centro-oeste com 32%, seguido do sudeste com 31% do total. Já na região norte do país, foram vacinados 30% do público-alvo. A menor cobertura ocorreu no nordeste, equivalente a mais de 29%. É bom lembrar que a campanha de vacinação só será prorrogada até o dia 10 de maio, nas cidades que não atingirem a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. É muito importante que em cada município desse, se é necessário, tome algumas medidas, como abrir a unidade dia de sábado, para facilitar o acesso às pessoas. O objetivo do Ministério da Saúde com a vacinação é reduzir o número de internações e mortes provocadas pela gripe. Nós temos o vírus tipo B, nós temos o AH1N1 e o AH3N2. Esses são os três subtipos que mais produzem casos graves. Por isso, essas pessoas mais vulneráveis devem tomar a vacina para atravessarem o inverno protegidas. Ao contrário do que se pensa, a vacina contra a gripe não provoca doença. A vacina é feita com o vírus inativado, o vírus morto, então ela não desenvolve a doença. O que acontece geralmente é isso. A pessoa ou toma a vacina depois que já teve o contato com o vírus, ou então ela toma a vacina e ela já está gripada. Só que os sintomas ainda não começaram a aparecer. A aposentada Marluce, de 75 anos, toma a vacina todos os anos e garante que tem proteção total. Nunca mais tive gripe.